Oi, gente! Que bom tê-los aqui no canal. Pra você que já me acompanha aqui, meus lobinhos, poxa, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua companhia, muito obrigado pelos seus comentários, pelos seus likes. Se você já chegou até aqui e tá conhecendo agora esse espaço, me dá uma força também, faz a inscrição aqui no canal, ativa esse sininho aqui e eu te agradeço muito por essa moral, tá bom? Vamos lá, gente, olha só. A direção do TV Globo solicitou ao apresentador Luciano Huck que convidasse a jornalista Fátima Bernardes aí pra participar do júri da Dança dos Famosos, né? A gente viu isso acontecer recentemente. A solicitação foi feita logo após a apresentadora confirmar com a emissora, gente, a minha informação de que os seus três projetos deixados com o canal também foram rejeitados. Após décadas de contrato fixo com a TV Globo, a Fátima apresentou três novos projetos após a sua saída da emissora, perda do contrato fixo, e chegou a anunciar que um deles havia sido aprovado por temporada, mas que não havia prazo determinado aí pra ser produzido pela emissora. Entretanto, gente, conforme eu noticiei com exclusividade, a emissora voltou atrás e resolveu reprovar as três ideias da Fátima. O impacto da perda do contrato fixo e a recusa desses três projetos, a Globo acabou recorrendo ao Luciano Huck. Por quê? Porque além de ser convidada pra participar um dia no júri da Dança dos Famosos, a jornalista também recebeu do apresentador o convite pra dançar no palco com o ator internacional Antônio Bandeiras no dia da final da atração. E isso aí tem como principal ação reduzir esses impactos com a Fátima Bernardi nessa relação entre a emissora e a Fátima, depois da perda do contrato fixo e também da notícia de que os três projetos por temporada aí que ela apresentou e que a emissora já tinha confirmado um deles também foi pro ralo abaixo. É isso, gente. Mais uma vez eu peço a sua força. Ativa aqui esse sininho. Qualquer notícia nova você vai ser avisado. Me dá uma força fazendo a inscrição no canal. Eu te agradeço muito mais uma vez. Um beijo grande. Vida boa e leve aí pra todo mundo.